Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá assistindo esse vídeo Hoje mais um react, Borges vs 10 meninas Saiu agora, vamos ver, esse vídeo deve estar muito bom Se você gosta de conteúdo assim, de react, já se inscreve aqui no canal Deixa like, todo dia tem um react aqui diferente pra vocês curtirem e aproveitarem Então bora pro vídeo Hoje na Noite TV, Borges encontra 10 belíssimas mulheres Onde apenas uma tirará a solidão do jovem negro Convocamos 3 homens, 2 homens, 2 homens e 10 trem Para o apoiar em suas decisões Será que hoje, ele sai da vida rasa? Veremos Veremos Caralho, que voz deliciosa, posso abrir o olho? Pode Prazer, pera Prazer, beijer, pode ler o outro Cara, essa voz do Borges é muito, é muito foda, né, velho Por isso que a música dele fica cada vez melhor Por causa que a música, a voz dele é muito top Fica inchada Quantas vezes você quiser, pô Você prefere o que, meu amor? Um traidor com dinheiro Ou um pobre fiel Ah, um pobre fiel ou não Com certeza Hoje em dia, hoje em dia Prefere ao contrário Mas o certo era isso, né? Pobre fiel Pergunta pra ela se prefere o William Bonner ou o Chico Moeda O William Bonner ou o Chico Moedas? Qual? Não, sai agora O William Bonner? Eu conheço só o Chico Tu sabe o que é o William Bonner? Não Falou que tu prefere, tipo assim, um menor pobre fiel do que um traidor com dinheiro Isso me pegou um pouco Eu tenho uma profissão que é rapper Eu sou rapper, certo? A minha profissão tem duas coisas que são mais importantes do que fazer música Que é gostar de louras e ser infiel Justo? Se eu te tra... Caralho, ele já jogou Ele já jogou em... Borges! É isso Mas chegasse em casa aqui, ó Tu descobriu Na sinceridade Amor, aqui pra você Me desculpa Me perdoa Você me daria o troco e me chifraria de volta Ou você Aceitaria minha traição Cara, meu ascendente é escorpião Então assim, eu sou bem vingativo Mas assim, você é o Borges, né? Talvez aceitaria Eu não confio em escorpião Por quê? Porque você é ving... Ele vai mandar passar essa daí Não tem jeito Ele vai mandar passar Tenho certeza Mas eu sou diferente, amor Então é isso Ela é diferente Eu só não posso aceitar que eu não aceitarei minhas traições Passa aqui na principal aqui Tem um pedido a te fazer Borges, mas ela já conhecia o Chico, né? Com certeza ela não vai gostar, né? Do Chico É complicado Se for certinho Vai ficar Porque eu gostei muito delas Que é no entretenimento puro Rebola lentinho para os cria Eita! Eita! Olha a hora Olha a hora Que delícia! Tá aprovada Aqui vai Tá aprovada Tá aprovada Já posso abrir o olho? Que isso, amor? Caralho E o bom é que todo mundo tá bebendo, né? Já, já Já tão tudo no clima ali Já pra As palavras saírem, né? Porque Quando a bebida entra As palavras saírem, né? As verdades saírem Quanto é o teu nome? Manoela Prazer, BG Prazer Você é do TikTok? Eu tenho um vídeo viralizado no TikTok Foi no show do Maneirinho No Carnaval Aí a tropa da minha street Tava gravando Aí ele tava perguntando O que a gente achava de você O vídeo viralizou Porque eu saí gritando no meio do vídeo Boa, gente, seu gostoso! Pô, mas tu também é saborosa Tá? Que eu tenho respeito Do mundo mesmo Pode dar uma volta pro preto Estuda Estuda, estuda Estuda O que? Faço nutrição Pô, vai pra tua presa Não dá emagrecindinho Me elogiou Me deixou forte, tá ligado? Ela fica, ela fica Dá uma volta pro preto Ó, não teve nem papio não, viu? Essa daí não teve muito papio não Pra convencer ou não Ele já gostou E ela já ficou Ela foi direta Já ganhou o coração do Borgis Que delícia Um abraço Tá no dia primeiro Já manda ficar já, mano Né? Seu seteiro top demais Beijos A próxima você já agarra e beija já Porque o melhor beijo é que É agajar de felicidade Seja uma boa Boilhão, né, velho? Não, se você reclamar Eu ir embora Caralho, que isso? Aí vocês acertaram muito nas escolhas Qual é teu nome? Larissa Larissa pode dar uma volta Eu tô deixando o meu nome Ele já falou que gosta de Loura Já mandou uma pra lá Já mandou uma embora Ah, só se você me guiar Puta que pariu Eu me amarro na bunda grande Tu tá inflamada Tá inflamada Alguma coisa te mordia Tu tá inflamada É só academia Estuda? Faz o quê? Faço psicologia Trabalho Faço de tudo Fala pra ela Que ela é tão linda Que ela não usa calcinha Usa porta-joias Acho que tu é tão linda Que você nem usa calcinha Você usa um porta-joias Você não é horror Tudo é respeito, mano Cara, deixa eu te guiar de novo aqui Porra, meu amor Caralho, quem mandou te escolher? Quem escolheu isso aqui? Quem escolheu isso aqui pro BG? Vai ter que aceitar, tipo assim Já adora primeiro logo de cara Pergunta pra ela Qual loucura de amor ela faria por tu? Qual loucura de amor você faria por mim? Eu que te... Faz uma loucura por mim Pergunta isso Ah, não é possível que ela vai perder de ir Por causa disso, velho Muitas riquezas e muita fama Eu não sei Acho que isso é tudo que eu tenho pra oferecer Eu sou muito vazio Esse aí tem muitas opções Quero um bagulho diferenciado Eu sou vazio demais, mano Meu coração já não tem mais amor, já Mas trocaria tiro com a polícia por causa de mim? Trocaria Trocaria tiro com a polícia por causa de mim? Ai, desculpa Ele tá muito doidão, ele Desculpa Delícia Pode dar uma voltinha que tu dê respeito do mundo? Ele escolheu Qual seu nome? Coliver Coliver? Sim Coliver? Sim Você vem de alguma família, tipo, dos Estados Unidos? Meu nome é artista Bota aquele no Rosmar, ver como é que você fica na praia Delícia Você trabalha, você estuda, você faz o quê? Sou cantora Hummm Ó, já dá pra lançar um feat, tá? Já lança logo um feat Um bózis e vai ser feliz, filha Bem-vinda Pera, tem preço do ano de uma artista, sabia? Ah, não bora trabalhar Mas você canta rap, MPB, pagode Vai em vivo Pode dar uma palhina de tua voz pra mim? Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Eu tô vendo ele aí Eu tô vendo ele aí Eu tô vendo ele aí Com atenção de tela do teu celular A tua opinião sobre o Naruto Guarda de um anime? Depende Mais ou menos? Uhum Quem é o pai do Naruto? Não sei Caiu, caiu É nessas horas que me entristece, tá ligado? Tu veria Naruto por mim? Veria Assistiria Naruto por mim? Assistiria Sim Ela fica um sábado à noite na UIN Ou um sábado à noite vendo Naruto comigo? Um sábado à noite vendo Naruto Eu sim fico Até agora só uma ele dispensou, né? Só pra tá ficando todo mundo Ele não quer mandar ninguém embora Porque sabe que vai ter outro Vai ter outro E no final ele vai ter aquela preferida dele Mas ele tá ficando com todo mundo Não tem essa não É bom que ela mente igual a gente, tá ligado? Já manda logo assim pra ela Pata de urubu, pata de galinha Se você deu a bundinha, dá uma risadinha Pata de urubu, pena de galinha Se você dá a bundinha, dá uma risadinha Ela sorriu no começo, tá? Ela foi logo com a roupinha de praia, né, véi? Ela ia conquistar mesmo, tá? Fico todo a respeito do mundo mesmo Olha aqui no meu olho aqui, ó Quem se mexer é gay Faz biquim, faz biquim, faz biquim, faz biquim Eita! Eita! Que isso, chate? Que isso? Já um beijinho? Essa daí já tá na frente das outras, tá? Delícia, irmão Você é modelo de quê? De clipe? Clipe? De novela? E vai, você é fã do hat? Sou Caralho Eu amo muito as fãs do hat Pelo beijinho que ela me deu, tá ligado? E pá Eu vou provar ela, mano Mais uma provada Ninguém é provada ainda, tá? Aí, BG Vai entrar aí agora Só pra botar pilha, mano De cara, tu já fala como? Olha só, mano Independente do que você faça ou como você é Pelo teu olhar Com certeza é não Depois é que tu desmente, ó Ok Independente do que tu fale ou de quem você é Com certeza é não Brincando, não tem como Qual é, mano? Fala pra ela que tem mulheres que valem a pena Mas ela vale a galinha inteira Tipo assim, com todo respeito, minha vida Tem mulher que vale a pena Mas tu vale a galinha inteira, né? Pai, qual é o seu nome, minha vida? Milena As cantadas tá rola, né? Você senta? Corra, tá inchada, maninha Olha um abraço, Milena Se Deus perdeu, meu Deus Deixa eu sentir o abraço dela Caralho Sentiu a conexão, tu sentiu também? É o Júnior Muda, trabalha? Sou modelo e produtora de eventos Nossa, unha dela, muito bem feita, mano Caralho, mané Mas só modelinha, né? Vai pra lá Aí tu tá caprichando nas escolhas, tá? Olha, eu gosto assim, sabia? A unha pequenininha Natural, né? Na minha visão, acho que ela foi a mais bonita que veio até agora, né? Você é de onde? São Gonçalo Aqui pariu, menos mil de aura Tu conhece a Azevedo? Conheço Tipo, pessoalmente? Conheço Até foi after do Orochi? Vai falar do Orochi agora, né? Alguns Eeeeeee Quem é o goleiro da seleção de areia do Brasil? Quem é o goleiro da seleção de areia do Brasil? Goleiro Da seleção de futebol de areia do Brasil Ah, meu amigo, aí eu já não sei Se você perguntar do Vasco, eu vou saber te dizer Tá mascaína? Não, 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 rapidinho Não Mas eu preciso recusar, sabe por causa de quê? Bascaína foi o povo do Orochi Tu conhece a praga do Azevedo? Tu conhece a Azevedo? São Gonçalo, né? Vida? Conheço, André? Sou André, conheço Ah, puta que pariu Vida, sou do respeito do mundo Aham, valeu Caralho, mandou Mandou embora só porque conhece o Orochi e o Azevedo, mano Vai nessa Será que os caras tacam terror no Rio? Tudo bem? Quer dizer, qual o seu nome? Melissa Você pode fazer um presente de 60 para mim, Melissa? Por favor, para me dar o seu parabéns tudo Oh, meu Deus Você trabalha com o quê? Faz o que da vida? Estuda Eu estudo, eu faço psicologia e trabalho com eventos É só psicóloga, nutricionista Vai pegando Quanto idade? 22 22 anos? 22 anos E a gente fala assim Pra onde tu me levaria no primeiro date? Aí, pra onde tu me levaria no primeiro date? O que que você gosta de comer? Sushi, periatra, uma feijoada Um tutu Ah, comida de negão Ai, é uma diferente, né? Eu sou preto, mano Original Jogo capoeira e como feijoada Eu ia ter que pensar um pouco Antes de te levar pro Google Não pensa muito Não, você vai rolar Você já namorou? Nunca Já teve um ficante muito sério? Já E por que vocês repararam de ficar? Ele era doido Ele era doido? Não, ele era meio Empresário, mas era Tô doida da cabeça Empresário, tu der? Os caras gostam de dar um tequinho Tu gosta de escutar grilo? Gosto Pô, reto, mano Eu me amarro no grilo, mano Se eu já gostava antes Imagina, agora canta Não é assortada, não Tu não me buscaria no baile? Não quebraria minha casa O meu carro, minha cara? Não, não Pô, minha vida Eu tenho todo o respeito do mundo mesmo Não vou poder aceitar Que pena Que pena Brincadeira, tá? Tá bom? Tchau Nossa, nossa Ele começou a ter coragem de mandar Mas eu nem ir embora, tá? Já foi Já ralou duas Três, né? Ficou só quatro dentro Tem mais duas aí pra vir Minha mulher me pegou no baile E me meteu a porrada Só de mangroga minha, mano Só fala pra ela só Gang, gang, gang Não fala mais nada E encara ela por 20 segundos Só olhando no olho Ficou olhando Deixa ela se explicar Gang, gang, gang E aí? Mó climão agora Gang, gang Prazer Prazer Desde Qual o seu nome? Sara Pode dar uma volta Pra mim, Sarinha? Nossa, tá inchada Trabalha com o que? Tatuagem Tatuadora, você? Alguma dá pra tentar Já me foi, tu que fez? Da perna Aqui Essa Se você vier a mulher mexendo comigo O que você faria com ela? O que eu faria com ela? Com ela Com ela Com ela Aí eu ia ter que pegar ela Pra resolver essa situação Pra gente ficar aqui Tu gosta de javan? É, gosta Você prefere boas ou de... Ia ter que pegar ela Mas era pegar de ficar Pra ficar kids Entendeu? Acho que o BG também não pegou essa Eu pensei que era pegar De pegar pra... Porrada Mas não É de pegar pra ficar Pra ficar kids Minha doidona Vida, com tu despeitou Vou aceitar não Porque tu tá mentindo Tá bom? Ih, mentirosa Já mandou falar Com três papinhos Mentirosa Que isso? Mentirosa do c****** Olá Olá Oi, meu amor Tudo bem com você? Tudo ótimo E o copo enche e seca Enche e seca Tudo ótimo Qual o seu nome? Laiane Pode dar uma volta Tinha aqui pretinha Com tudo a respeito Do meu mundo Tá inchada Tu é mais surtada Ou tu é mais tranquila? Surtada Adoro quebrar tudo Comer na porrada E pronto Essa daí Vai passar Vai passar Adoro Comer na porrada Aquele carro Ele te olhando ele fora Ele já tá caindo tijolo nele Já soubesse que eu tô com outro aqui dentro Esquece Qual a sua profissão? Hoje eu trabalho com internet Instagram Eventos Tá blogueira? Tentando Começando Pergunta pra ela Se ela já tomou No c****** Ao mesmo tempo Desculpa, meu amor É que tão falando Uma p****** Meio pesada aqui Tá ligado? Pelo fato De que ela é surtada Ela é maluca Ela tá aprovada Obrigado, meu amor Isso aí tá Tá sem muito papinho O negócio tá fluindo muito rápido Eu quero ver lá no final Como é que ele vai escolher Que ele tá botando Umas pra dentro Umas pra fora Lá ele Pode abrir o ele? Qual teu nome? Chayane Hoje não é volta pro preço Chayane E aí, Chayane Prazer, Borges Tá bom? Vai passar Conheço Você prefere um traidor Com dinheiro Mas tu te cobra Traição A gente não vai ficar No zero a zero, né? Eu trai também Você me trairia de volta? Na sinceridade Eu pensaria no seu caso Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Trairia de volta Ou não trairia de volta? Eu trairia de volta Pelo fato Que ela te trairia de volta Se eu trairia Ela não tem como aceitar Mais uma mulher Pra me iludir Tá animadinha Mais um dia Pra me chorar Eita vida Minha idade Porra Que olhada é essa? 360 pro preto Você tá inchada Tinha metendo dessa Pra todos que eu sei Eu sei Tô ligado É um personagem Qual o seu nome? Naju Você trabalha com o que, Naju? Eu sou modelo Pode falar? Modelo, presença VIP Maquiadora E professora E professora de que, bebê? Letra de literatura E fala a diferença dos porquês Porquês? Porquê separado Entendeu? Tá ligado? Porquê junto Justificativa Porquê separado Pergunta E tem o porquê Com acento também Que é o com o, hein? Filho, já foi na Afto do Orochi, vida? Nunca fui, amor Já participei de muito clipe Clipe de quem? Do Orochi Trabalho é trabalho, né, BG? Foi pro clipe do Orochi? Ele tem... Ele é o regrasso mais do Orochi Se a mina foi pra festa Foi pro Afto com o Orochi Participou de clipe É não, é não O BG sabe que o Orochi toca o terror, velho Eu não acredito, mano Que é tão recente Assim que já me traiu, viado Eu não te traí? Eu fiquei presente Traí? Sim Borges, eu sou essa mulher Você estava no clipe do Iggy Você estava no clipe do Iggy e do Orochi Eu sou seriano Eu vou ter ciúme Tá ligado? Eu tenho ciúme Tipo, eu tenho ciúme A ciúmenta sou eu Aqui, ó Você tá com uma manchinha de base aqui no teu rosto Quem foi? É, aí, ó Tá vendo? Me explica isso aí, BG Como é que tu vai me explicar isso? Doidona, fi Doidona BG, cheguei Boa noite, Tete Agora nós temos aqui Seis mulheres que você aprovou É seis, pelas minhas contas Mas eu tô muito triste, mano Porque nenhuma delas é a Priscila Ju Vou ficar quieto Pra a gente evitar danos Nossa, nossa Tocou na ferida do Tete Mas agora vai ter um datezinho agora Cervejinha Petisquinha Mas só vai conversar com quatro mulheres aqui A gente tem seis Então, pelas contas, você tem que tirar quantas? Quase que eu escolho as doze, mano Quer perguntar um bagulho pra cada uma? O que que te atrai mais no Borges? Acho que a personalidade dele também Gosto bastante do estilo dele Ah, então ele é moreno, tatuado, com cara de banjete O dente de ouro Pô, eu acho que a voz, a cara de tralha, todo tatuado Essa doida vai ficar A Márcia no teu é o gostoso, tá? A personalidade Você era artista, entendeu? Eu entendo, então é isso, é coisa disso A lábia Caralho, aí foi difícil Foi bom, foi bom, foi bom Papo reto mesmo, com todo respeito Dá o papo reto Vou ter que tirar a Naju Pelo simples fato dela ter uma foto com o Horace na lã Eeeeee Nada, amor, que isso Vai você também Mas não me leve a mal Eu não quero que nenhuma delas me leve a mal Vocês ficaram triste? Ficou triste? Ai, eu tô, eu hein Pra eu perdoar, só uma after depois Então, raposo, separa a mãe nessa porra BG, agora eu vou lá e você amassa daí, valeu? Bate, que ele pique Desculpa, meus amores Beijos E agora é hora do date Eu preferia um date com o Tete Ou um com o Kalol Mas já que tem quatro mulheres bonitas aqui Sedutoras e elogiadoras pelo B Então vamos Bora Cervejinha, vela, batatinha, franguinho Ah, não tem jeito Tá desinteressado, né? Tu gosta de homem que tipo assim, que vai mexer contigo, eu vou pegar e vou rebentar o cara que vai mexer contigo Isso, eu gosto disso Do homem problemático? Bem maluco assim também Bem maluco Tu gosta desses homens que fazem loucura, que fazem besteira Tu faria uma loucura pra mim? Muitas Se eu fosse preso, você iria me visitar? Pagava tua fiança e tudo, né? Se não tivesse fiança, eu iria me visitar? Tipo Bonnie e Clyde, né? Tu iria me visitar mesmo, vida? Iria Iria na visita íntima? Não O que que tu faria comigo se eu ficasse com outra mulher? Eu ia acabar presa Tu ia ficar presa e eu também E mataria, né? É pior Pior do que matar? Pior do que matar, tipo, deixar aleijar Melhor nem falar pra não cair o vídeo, né? A gente fica com medo A gente realmente tá ficando com medo Já namorou? Já namorei Quantos anos? Um ano e pouco Terminou teu quanto tempo? Ah, mais de um ano, deu ruim Deu rét Nunca mais Eu corro Quase Mais ou menos Corna por mensagem Nem isso É que eu sou maluca, né? Já falei Caralho, eu amo mulher louca, velho Que tipo de rolê você pôde? Mano, tipo assim Eu gosto Você não vem sério pra tudo Eu gosto muito de ficar em casa Você é caseiro? Eu sou caseiro É caseiro nada, pô Para, cara Para Caseiro porque eu sou muito viciado Em fazer música, tá ligado? Praticamente todo dia Eu faço pelo menos uma música Não, todo dia também não mais Não, todo dia Tem sete dias na semana Quatro dias, pelo menos, eu tô fazendo música Mas, tipo assim, com todo respeito mesmo Qual a tua intenção comigo? Então, só por você Ah, te conhecer melhor Essas coisas, né? Quer casar comigo já, assim, de cara? Eu sou louco Você estuda, não estuda? Estuda Você é psicóloga? Faça Eu não tô conseguindo nem falar nada Porque eu já caí no papo dos dois Já tô aqui só esperando Se não for ela, velho Não vai ser outra não Na moral O papo Você vai ser psicóloga Você vai cuidar da minha cabeça Da minha mente Tudo direitinho de você Tudo direitinho? Uhum Qual a intenção comigo essa noite? Hoje Dormir agarradinha? Será que é rolar? Ah, eu tô tendo todo dia Eu já mandei até vir Eu vou levar vocês O BG Não fala nada Só olha pra ela e fala assim Calada E começa a mandar um passinho Obedece, irmão Tem gracinha, tá? Calada Calada Entendeu? Puxa, mochita, é tão grande, neném Bota o álcool, por favor Mentira Por favor Bota você Quero ver como é que você fica Dê conta de miopia Puta que pariu Ai, eu tô doido pra ser Quer que eu bote mesmo? Quero Que isso, cara Que chicolache Não enxergo nada Eu sei Eu casaria com ela Tu guarda de quais Amicis, femininas? Feminas? Cuidado quando for falar O masculino não cita o rosto Cuidado Ó, ultimamente eu tô ouvindo Em Siluana, Julia Costa A Luana é minha prima, viado Quê? É sério isso? Sim Eu tô viciada Nossa Você é aquele tipo de mulher Que não rende pra macho Tu tá vendo, né? Difícil isso, mano Caralho, fã de Luana É muito difícil, viado Corre da Luana Ela não vai render pra mim Ele vai ter que se esforçar Isso mesmo Eu já te conheço Ora, outra Você é a única pessoa Que tá aqui que eu já conheço Você já meijou minha boca, certo? Não Fala a verdade É que nós não estamos mentindo A fala a verdade Já Foi bom? Preciso relírio Ela quer me instigar Faz muito tempo, gente Mas aí, conta pra nós, mano Você já brigou com a amizade tua Por causa de mim? Não Não foi exatamente por causa disso Foi porque ela foi falsa A falsa Ih, já rolou Briga, já rolou tudo Tá com essa daí? Pronto É A minha pessoa É O que ela fez? Conta pra nós Eu participei do clipe Quem participou fui eu Aí eu fui convidada Pra festa de lançamento Do outro clipe que teve E aí levei elas Mas tipo Eu levei elas Ela desconheceu por causa de mim Que eu que levei Aí ela começou a ficar com ele Ficou, ficou, ficou Com ele no caso eu? É, saia, beça, ia pra casa dele Nunca chamava eu e minha outra amiga Aí a gente ficou puta com ela Aí brigamos com ela Falando que ela era falsa Que ela não levava a gente Não, eu tô pra ela Como que eu funcionava Paz, era bom Falei o que eu sou Falei o que eu? Falei o que era ruim Acho que ela não queria fazer propaganda Acho que é Por causa que tipo assim Eu nunca peguei uma bala pra ela, né? Nunca peguei uma bala pra ela Ela fala que era ruim Botar mais de 10 vezes Nem o Uber pagava Nem o Uber pagava Ela falava que pagava, tá? E aparece Ela falava lá no grupo Gente, tô indo pra casa do Borges Pede um beijo pra mim Ela falava que era ruim Depois eu tô indo pra casa do Borges Já viu ela chegando com 20 reais a mais na conta Não sou caixa grossa Tudo que a pessoa pegar E me pedir Eu vou pegar Eu vou pagar Mas ela não pedia nada Pra ela não querer Paco E nós estamos aqui já Conhecendo um date Conhecendo uma briga E já tá um relacionamento Por fora já De tempos Ih Falou que era ruim E voltou mais de 10 vezes E a Bobona acreditou Tem que ver Quer ver essa noite? Vai me escolher? E você não escolhe? Aí tu não vai ver Pode me dar um beijo? Seria só Se você me escolher Agora Não tô mais que isso Agora Não tô mais que isso Minha, eu tenho respeito mesmo Pra não se machucar, cara Mas é a troca do piso Tu acha? A troca do piso na cabeça Poxa Tu acha? Tu gosta de tomar Socorro na costela Eu gosto Tá com a cara Essa mão aqui Tô vendo essa mão Que tensão sexual sim Gosta disso, amor? Tu vai saber Na real Tu vai saber hoje O motivo dela pegar E sempre voltar Assim Vem cá Não Um abraço Pelo preto Pagode Vamos cantar pagode A que tá aqui Sem pedir Agora pra mais um, né? Falta só uma agora Caraca Pegou pesado Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém Já preocupei Pagode Tem que dar a vontade A você ser velho, né? Desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços Eu não sei onde foi Que eu errei A madrugada Nós acaba de chegar No Paris 6 Nós brigou Você tá errada Você vai lá e canta Essa música no meu ouvido Eu te perdoaria Porra, na hora Tato me traiu Chega no meu ouvido Eu já tentei Te esquecer Eu te perdoaria Eu te perdoaria Você entendeu Você entendeu pra mim Minha voz é ruim pra caralho Pra cantar um pagodinho Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito Que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo E você me deu resposta Tudo bem um dia vai E outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Eu vou ficar quietinha Pra mim ver a ideia Sim Fala a verdade Então, umas aulinhas Assim, conheço os professores Caralho, eu vou te falar Eu não entendo nada De teoria musical Tá querendo me humilhar, garota? Qual foi? Jamais Mas é aquele papo Do Naruto lá, mano Tá ligado? Tipo assim O Naruto foi um cara Ele batalhou muito Muito Pra conseguir O que ele queria Você se inspira nele? Inspirou nele Se tu me vier Com a roupa de Naruto Andando com o braço pra trás Correndo igual o Naruto O que você acharia Na sinceridade Eu vou rir muito Se eu correr junto igual Eu te chamo de maluco Você é doidinha lá Maluco Eu realmente tô com vontade De chorar, mano Não ironicamente Porque tipo assim Pra mim era a mulher Da minha vida, tá ligado? Mas maluco Por eu correr com o braço Pra trás igual o Naruto Você é um super poder? Não, você me chama de maluco Não quero Você pode ficar famosa Igual o Mita Quando eu vou querer papo Ah é? Eu já queria muito meu amigo? Beijos Eu sou com Jesus, princesa Último encontro, bora Carol, né? E aí fiquei sabendo Que você tem namorado Namorada, sei lá Você é casada? Ah, ah Com homem ou com mulher? Mulher Mais caminhoneiro ou mais menininha? Caminhoneiro Mas aquela Quando tira a roupa É aquele pique, né? Aquele pique Porque Toparia fazer homenagem Eu, você e ela? Lógico E uma de fora Também Calma Tá preparada pra ser mãe de pet? Aham Mãe de pet? Amo Eu tenho um cachorro chamado Tiffy Tiffy Eu tenho um chamado Olaf Todo respeito mesmo, Olaf? Olaf Ele parece o boneco da neve, entendeu? Daquele filme Mas onde que tu fica no barilho de favela? Nos camarotes na pista Camarotes? E Naruto? Já viu Naruto? Aham Já viu? Aham Viu ou não viu, pela verdade? Aham Meu filho curte pra caralho Porém eu não One Piece Dragon Ball Ah, não Eu sei que é Assim, já ouviu falar Mas assim Posso me declarar com você? Hoje vai ficar com vontade Seu sorriso é tão resplande É, o Borges tá mandando É, muito anime, né, velho? Desde o começo do Do quadro que ele manda anime E tá chegando a hora Do final, gente Tá chegando a hora Anima Mas tem que escolher uma Não tem jeito Ah, eu sou só fã, né? Então, eu sei Isso é mentirosa Eu sei que o Djavan cada mais que eu Hoje chegamos ao final Do Borges X10 Mulheres Pra quem ficou até o final Já deixa o like Se inscreve no canal Adorante TV para não perder nenhum episódio Se inscreve no canal também do Viet Deixa o like Agora você vai ter que escolher Sua amada Ou amada, de plural Não sei O que passa no seu coração Agora, no momento Vai do seu coração Olha algo no meu ouvido Faz uma música Eu tô bem, que eu tô bem, tá? Sobraram três Ou ele vai na primeira Na de preto Na de preto De cá Que não tá perto Ou ele vai na branquinha Porque a branquinha Já tinha conquistado o coração dele Já ficou Já rolou alguma coisa Ou ele Não sei Obrigado, tá? Eu vou escolher uma agora Uma delas duas aqui É, então, Tete Então Como eu sou um cara Muito, muito, muito Filho da puta Muito desgraçado Muito, tipo assim Antiprofissional Hum Quem, você vai levar duas? Vou ter como eu escolher Só uma delas Tchau Aí Muito obrigado Nuz de TV Escreve no canal Lá, tamo junto É, eu fiquei sozinho E é isso, valeu Aquele piquezão Comenta aí muito O que vocês acharam do bode É isso Deixa like aí Comenta também no react Vamos ali rapidinho Só qualquer quartor No Rio de Janeiro Misterioso Aquele pique, valeu É nóis pra cima Que acompanham o final É nóis, tá? Valeu, Tatu Agora fica com o treino No próximo vídeo